Yeah, move on Sou Daniel e eu sou Daniel Você se perde até com GPS Nordeste, Nordeste, Nordeste Go Só tiro de doze, ninguém chega perto demais Minhas histórias sobem com números anormais Resistir no jogo é o melhor que você faz Transformo todos os meus inimigos Em vez de dar a dor Boito Oh, oh, oh